O que é que você matou, toma aí? Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim e tudo. Mas pra você que eu não quero falar com você... Ah, morre, diabo. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. Não interessa. Não interessa. Isso é problema novo. Eu quero que você se foda, que filho de uma puta. Tá me ouvindo? Dá pra gravar? Gravou, então. Vocês se fodam. Tá bom? Tendril. 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 Tchau, tchau.